Amigos, hoje é segunda-feira, boa semana a todos. Está conosco hoje a vereadora Germana Salles, decana na Câmara Municipal. Germana Salles elogia, parabeniza o edital que o governo do estado soltou para a contratação de clínica de animais. Que beleza, hein? Pois é, o governo do estado agora entrou para que tenhamos mais amparo aos animais. Vamos ouvir as explicações da vereadora Germana Salles. O segundo assunto, eu queria falar para vocês que ontem o governador Elmano, ele publicou e ontem ele externou nas suas redes sociais ao meio-dia, toda quarta-feira eu tenho o prazer de assistir, de escutar o que é que o governo está fazendo. E ontem foi lançado o edital, o edital da causa animal, que muito me orgulha, esse trabalho que a gente tem feito, que muitas vezes a gente se sente até um pouco frágil de não poder atender a demanda da população de Calcaia. Mas ontem, com esse edital, eu acredito que o município de Calcaia vai criar um fôlego e o programa é voltado para abrigos, o estado vai aplicar 1 milhão e 980 mil reais. Cada instituição receberá, por ano, cerca de 180 mil reais, né? Conforme a quantidade de animais e o plano de trabalho, é claro, né? Para os protetores de baixa renda, o suporte acontecerá por meio de um chamamento público de clínicas para o programa de fortalecimento e assistência ao médico veterinário. São até 24 clínicas em todo o estado do Ceará poderão se credenciar para prestar serviço como castração, que é o grande gargalo do Calcaia, né? Nós temos a UPA, que faz um atendimento excelente, que consulta, que aplica a injeção, mas não tem as cirurgias de castração. Então, vai ter castração, consultas, exames laboratoriais, exames de imagem e também cirurgias gerais, porque muitas vezes o animal é atropelado, muitas vezes acontece um problema com o animal e ele vai ter a oportunidade de ser atendido, né? Esse programa conta com investimento, no geral, quase de 3 milhões e 120 mil. Conforme o governo, a seleção das clínicas será feita com base nos requisitos técnicos estabelecidos e elencados no edital. Então, esse edital foi lançado ontem, é uma expectativa muito grande que eu tenho. Eu acho que as protetoras daqui de Calcaia estão aí atentas, né? Para que esse edital, ele faça valer e que aqui em Calcaia nós tenhamos uma oportunidade de ganhar e de primeiro concorrer, né? Claro que sem concorrer a gente tem como ganhar e depois ganhar. A gente conhece várias pessoas, tem o Ricardo aí que tem vários animais, né, Ricardo? É uma oportunidade de ter um CNPJ legalizado, um local decente para cuidar desses animais. Vai ser feita a vistoria para que isso eles tenham a condição de ganhar esse edital. Então, para mim, eu queria publicar isso aqui nas redes sociais, principalmente da Câmara Municipal de Calcaia, para lhe avisar que esse edital está saindo e que a gente corra, quem precisar de ajuda para fazer o projeto, para realizar o projeto, pode contar com esta vereadora. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer para poder atender a demanda, porque, pasme, em Calcaia, quase 90 mil animais, sem falar animais, pássaros, papagaio, estou falando de animais, cachorro e gato. São quase 90 mil que nós temos entre animais domésticos e animais de rua, então, a gente castrando pelo menos 50% da população desses animais, a gente vai ter assim um... como é que eu posso dizer aqui? Vai melhorar a vida desses animais, até porque muitas vezes, eu tenho assistido aqui nas redes sociais, o abandono pelas pessoas, porque muitas famílias hoje não têm condição de manter um animal, porque hoje não sai muito barato. Eu conheço várias pessoas, tenho sido procuradas, tenho atendido na medida do possível, porque vocês sabem que o município de Calcaia é um município grande, já fiz várias audiências públicas, já visitei o secretário, que ontem assumiu o Célio Estudante, o deputado federal, e, se Deus quiser com ele, a secretaria vai ser mais fortalecida, e é tanto que ontem foi lançado esse edital. Então, para mim, é um motivo de orgulho fazer parte dessa luta, fazer parte desse governo que tem visto, além das pessoas, como é assim a minha logomarca, é o meu jeito de trabalhar, além das pessoas e também dos animais. Então, fica aqui, os nossos parabéns, e eu espero que esse edital saia o mais rápido possível, para a gente poder atender a demanda da população, para atender a todas as protetoras do município de Calcaia, porque nós estamos precisando de ajuda, o município está precisando. Obrigado, vereadora Germana Sala, muito obrigado a você, internauta, compartilhe esse vídeo, dê um like, inscreva-se no nosso canal, e querendo falar diretamente conosco, o nosso telefone WhatsApp é o 9-8644-4005.